Ó, vou mostrar como é que ela fica. A parte interna, ela fica toda lisinha, toda limpinha, ó. Dá pra ver bem? Então, todas essas telhas vão descer, todas. Quando ela descer, a parte de cima dela, que a gente não tem visão, ela tá um pouquinho suja de cimento, mas ela não é visível. Você, em casa, também vai precisar colocar cimento pra segurar as telhas em algumas partes, tá? Então, essa parte não fica visível. Ela tá toda limpa dentro do imóvel, tá ok? Você vê que onde ela tá com telha, não tá tendo nenhum tipo de vazamento, nenhum tipo de infiltração. Tá chovendo agora. Exatamente onde a gente removeu as telhas, ó, é que tá entrando água. Mas as telhas estão em perfeito estado de conservação.